Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Conheça a classificação dos alimentos e os benefícios para o organismo. A importância da arborização para uma cidade como Belém. Os cuidados necessários na hora de usar o ar-condicionado. E na entrevista de hoje vamos falar sobre obesidade infantil. Hoje é quinta-feira, 3 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre alimentação. Antigamente os alimentos não tinham uma classificação comum. Eles eram apenas vegetais, frutas e carnes. Hoje encontramos vários tipos, orgânicos, funcionais e transgênicos. Nesta reportagem de Larissa Cristina e Alexandre Lobato, entenda a diferença de cada um e os benefícios para o organismo. Eles parecem todos iguais, mas podem ser divididos entre orgânicos, funcionais e transgênicos. Este professor de tecnologia dos alimentos nos ajuda a compreender a diferença. O alimento orgânico é aquele alimento que é proveniente da agricultura, onde está totalmente isenta do uso de insumos agrícolas. Por exemplo, uso de herbicidas, uso de defensivos agrícolas, que a maioria da população conhece como agrotóxico, e o uso de adubação química. Alimentos funcionais são todos aqueles alimentos que, além das características nutricionais, das propriedades químicas e físicas naturais do alimento, eles também apresentam outros benefícios que vão contribuir para a fisiologia, para o metabolismo, para o organismo da pessoa que for consumir. Aí nós temos exemplos, a própria casca da uva, linhaça, aveia, tomate. Quando se fala de alimentos transgênicos, o que essa ferramenta biotecnológica busca, na verdade, é acelerar o processo de surgimento de uma determinada característica importante do ponto de vista comercial ou nutricional. Por exemplo, a questão da soja transgênica. A soja transgênica foi criada com qual objetivo? Porque ela é uma soja que é totalmente resistente ao uso do herbicida. Para cada grupo existem os tipos alimentares. No Brasil, o café produzido em Minas Gerais e no Paraná é orgânico. O cacau na Bahia, a soja e a erva mate no Paraná também. O açúcar mascavo de São Paulo e do Paraná. O suco de laranja e as frutas secas de São Paulo. A castanha de caju, o óleo de dendê e as frutas tropicais no Nordeste e o óleo de palma e palmito no Pará, além do Guaraná no Amazonas, o arroz em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul e a soja e as frutas cítricas no Rio Grande do Sul. Já as propriedades funcionais são encontradas em qualquer alimento. Os vegetais verdes contribuem para uma visão saudável a partir do teor de luteína que contém. Os farelos, cereais e cascas reduzem o risco de câncer. A soja e seus derivados amenizam os sintomas da menopausa. Quanto aos alimentos transgênicos, no Brasil não é permitido o seu cultivo, apenas a produção em laboratório da soja, do milho e do tomate. Obviamente, se você tem condições financeiras, de ter a sua alimentação totalmente baseada na agricultura orgânica, seria o essencial, mas a gente sabe que a maioria da população ainda não tem acesso a essa classe de alimentos que ainda é muito cara. Então, o ideal é que realmente você faça uma dieta balanceada naquilo que os nutricionistas realmente recomendam. Muitos legumes, muitas folhas. E se você puder evitar o uso de alimentos industrializados, isso é muito melhor. E por falar em alimentos no interior do Pará, o programa Cozinha Brasil está ensinando bons hábitos à população. O programa, que já passou por Ulianópolis nesta semana, oferece treinamento aos moradores de Paragominas e Água Azul do Norte. E na próxima semana, deverá continuar em Paragominas e Ourilândia do Norte. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, os maus hábitos alimentares têm refletido na saúde e no excesso de peso da população. O objetivo do programa Cozinha Brasil é tentar mudar essa realidade. Durante as aulas, os participantes aprendem técnicas e dicas para consumir partes de alimentos que geralmente são esquecidos ou descartados. E agora vamos falar de greve. O Sindicato das Empresas de Supermercados e Autosserviços do Pará realizam negociações com funcionários de supermercados de Belém e Ananindeua sobre as reivindicações da categoria. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos e os funcionários de supermercados de Belém e Ananindeua decidiram entrar em greve na próxima segunda-feira, dia 7. A Aspas, a associação que representa os donos de supermercados, decidiu que por enquanto não vai se pronunciar sobre a greve, mas ressaltou que está avaliando a proposta dos trabalhadores. Os funcionários dos supermercados pedem um aumento na remuneração de 20%, o que vai elevar o piso salarial para R$ 1.000. Atualmente, este piso recebido por eles é de R$ 830. Os funcionários também pedem um melhor plano de saúde. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Mais uma vez, a população belemense sofreu com as fortes chuvas que caíram ontem na cidade. Ruas de bairro central de Belém ficaram alagadas, principalmente no marco, canudos e terra firme. O trânsito ficou bastante congestionado e desorganizado durante horas. Uma árvore desabou na avenida Senador Lemos, mas ninguém ficou ferido. O canal da Tamandaré transbordou, alagando diversas vias. Também houve inundações nos bairros da Cidade Velha, Nazaré, São Braz e Sacramenta. A previsão da meteorologia é de que haverá chuva durante todo o dia. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã. O tempo fica nublado e com pancadas de chuva em Santa Maria do Pará, no sudoeste paraense. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 27. Em Santana, no Amapá, o tempo será nublado e com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 26 graus. E em Sinop, no estado do Mato Grosso, o tempo será nublado com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 27. A obesidade infantil é o tema da entrevista de hoje do Nazaré Notícias. Ela é caracterizada pelo excesso de peso entre bebês e crianças de até 12 anos de idade. Uma criança é considerada obesa quando seu peso corporal ultrapassa 15% do peso médio correspondente à idade. Patrícia Nascimento conversa sobre as causas e os riscos da obesidade. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A gente vai conversar com a Lorena Andrade, que é nutricionista. Mas antes da gente iniciar essa conversa, eu lembro a você de casa que o telefone para participar é o 4006-9211. Você liga para falar com o nosso pessoal da central de atendimento. Diz a sua dúvida e a gente responde aqui ao vivo. Lorena, para a gente começar, vamos explicar o que é exatamente essa obesidade infantil, como chegar a esse estado, no caso da infância. Correto. Bom dia. Quando se fala de obesidade, a gente tem que olhar um olhar que a obesidade é considerada um dos maiores problemas de saúde pública do século XXI. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 2,8 milhões de pessoas morreram em decorrência do excesso de peso. E o Brasil, ele é um espelho dessa realidade mundial. E quando se fala de obesidade infantil, um terço das nossas crianças já sofrem com esse excesso de peso. Caracterizando a obesidade infantil, como já foi falado pelo Marcos, bebês, crianças até 12 anos. E os maus hábitos sedentarismos estão muito relacionados ao excesso de peso. Crianças que não praticam nenhuma atividade física, crianças que se alimentam com alimentos muito ricos em gorduras, muitos doces, biscoitos, bolos, sorvetes, que são exemplos mais práticos, podem estar vivendo desse momento de obesidade. Certo. Lorena, nós já temos algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores. A Márcia, por exemplo, aqui de Belém mesmo, ela pergunta como fazer um lanche saudável para o meu filho, né, para levar para a escola e como fazer com que ele coma. Na verdade, isso tem que ser trabalhado na criança, desde sempre. Bons hábitos. A criança, ela é reflexo dos pais. Se os pais têm hábitos alimentares errados, inadequados, a criança vai ter. De que forma nós podemos fazer um lanche saudável? Tem que ser um lanche colorido. Por exemplo, se ela quiser levar para... Que ele leve para a escola um lanche saudável, um pão, que ela coloque um pedacinho de queijo, coloque umas verdurinhas, fazer um lanchinho bem colorido, um sanduíche bem colorido. E de que maneira ela pode fazer com que a criança... Convencer a criança, né? Convencer a criança. Primeiro, tem que ser uma conversa tranquila. Não pode ser nada imposto. A criança, ela fica avessa a imposições. De forma tranquila, de forma motivadora, ela pode dizer que aquele alimento é saudável, que vai ser importante para o desenvolvimento dela futuro. Agora nós temos outras duas perguntas também referentes a essa alimentação na escola, né? A Sandra, aqui de Belém também, ela diz, Na escola da minha filha tem um projeto da Quarta Saudável. Neste dia os alunos devem levar para o lanche somente frutas. Acho isso uma ótima ideia para as outras escolas. Ela dá a dica, né? E o Renato, de Marituba, ele diz o seguinte, Como falar para o meu filho que refrigerante e sanduíche não fazem bem para a saúde se o pai das outras crianças costumam dar para o lanche da escola? Porque na verdade, os filhos são reflexos dos pais. Os hábitos alimentares dos pais vão ser os hábitos alimentares dos filhos. De que forma ele pode estar fazendo isso? É conversando, sem pressionar a criança, falando, Meu filho, refrigerante em excesso, sanduíches gordurodos em excesso faz mal. E mostrar, olha, hoje na internet você pode, os pais podem estar lendo artigos de nutricionistas, endócrinos, que falam um pouquinho da obesidade e está levando essas informações para os filhos. Isso é muito importante. E está aberto ao público. Você pode hoje estar lendo artigos importantíssimos e bem dinâmicos e mostrando isso para a criança, levando essas informações. Os pais devem, na verdade, procurar essas informações e passar para os seus filhos. Agora, uma vez diagnosticada a obesidade, o que os pais devem fazer? Qual é o tipo de tratamento? Que tipo de médico procurar? Na verdade, se a criança for diagnosticada, é porque ela já teve um primeiro contato com um profissional. Diagnosticada, a criança precisa fazer uma atividade física orientada por um educador físico e hábitos saudáveis, hábitos alimentares saudáveis com acompanhamento do nutricionista. O nutricionista é o profissional competente para estar orientando sobre essa alimentação. Está certo. Muito obrigada, Lorena, pela sua participação aqui conosco. A gente lembra você aí de casa que o telefone para participar da nossa entrevista é o 4006-9211. O nosso tema hoje é obesidade infantil. E no próximo bloco, nós vamos ter aqui um coordenador de um programa de educação alimentar infantil da Prefeitura Municipal de Belém. Marcos. Obrigado, Lorena. Desde terça-feira, está suspensa a licença de operação do porto de embarque de alumínia da mineradora Hidroalo Norte, em Vila do Conde, no município de Barcarena, no nordeste paraense. A medida foi tomada pela Secretaria de Meio Ambiente do Pará e, segundo a SEMA, a empresa teria descumprido um condicionante da licença que minimizava a dispersão do produto durante o embarque. Em reunião, a mineradora concordou em apresentar, no prazo de 48 horas, um projeto de controle de emissão de alumina com detalhamento técnico e cronograma de execução. Em nota, a empresa também informou que, mesmo com a suspensão, a produção da refinaria não foi afetada. Uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará revelou que a quantidade de árvores em Belém diminuiu nos últimos 23 anos e a redução tem reflexo direto no clima da cidade. Nessa reportagem, vamos saber da importância da arborização para uma metrópole como Belém. A quantidade de árvores em Belém diminuiu cerca de 20% nos últimos 23 anos, de acordo com o estudo da Universidade Federal do Pará. Os reflexos são sentidos no clima e impactam sobre a vida da população. A arborização é o mecanismo mais eficiente que há em locais quentes de controlar a temperatura. Não existe um outro método tão eficaz e que traga tantos benefícios à população. Belém, inclusive, possui uma característica especial que é a convivência na arborização urbana de árvores que possuem frutas. Sérgio dedicou 10 anos de pesquisa percorrendo todas as ruas de Belém para mapear os tipos de vegetais existentes na capital. O estudo completo só será divulgado ano que vem. Belém é conhecida como a cidade das mangueiras. Mas acredite, de acordo com o estudo do pesquisador Sérgio Brazão, essas árvores não são as mais presentes em nossa cidade. As mangueiras ficam em quarto lugar, atrás dos oitis, dos ficos e das castanholas. Na avenida Doutor Freitas, o canteiro é repleto de oitis. A árvore possui uma raiz profunda, por isso não quebra as calçadas, é mais resistente a pragas e adquire o mesmo porte de uma mangueira. O estudo do professor propõe melhorias na arborização de Belém e alerta para os problemas. Acredito que o maior problema que existe na arborização de Belém é a convivência não pacífica da arborização com a fiação elétrica. Essa convivência tem feito com que a árvore perca espaço e perca qualidade para garantir a sua sobrevivência. Com isso, ela tem sido submetida a uma poda inadequada, que em alguns casos deixa a árvore desequilibrada, em outros casos deixa a árvore enfraquecida, porque retirando grande parte de sua parte aérea, a planta deixa de produzir alimento para si própria e com isso perde vigor. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente divulgou que vai plantar mais de 4 mil mudas de várias espécies até 2016 em Belém. 1.600 delas devem ser replantadas até maio deste ano. E em uma cidade quente como Belém, a utilização de aparelhos de ar condicionado é muito frequente, mas para evitar problemas de saúde é necessário tomar alguns cuidados. É o que você vai ver na reportagem de Patrícia Nascimento. A principal preocupação que se deve ter com os aparelhos de ar condicionado está relacionada à limpeza do ambiente. O ar condicionado, ao contrário do que muitos dizem, não é prejudicial à saúde. O problema é como utilizá-lo. Ele é um instrumento de climatização. Se formos colocar em uma escala, ele estaria em uma escala intermediária para os alérgicos, por exemplo. A melhor situação para o alérgico é a ventilação natural. Em alguns locais isso é possível, porque essa higienização do ambiente influencia no ar condicionado e no ventilador. O ar que sai do ventilador, por exemplo, é um ar que está no ambiente. Se a gente tem muita poeira no ambiente, ela vai ficar cada vez mais circulante. Do ar condicionado a mesma coisa. Se o ar condicionado está colocado num ambiente não adequado, ele vai puxar essa poeira, os micro-organismos, os ácaros, e vai fazer colônia dentro dele. Lá dentro ela vai poder proliferar e quando a gente liga o ar condicionado, sai aquele cheirinho ruim, que é um indício de que o ar condicionado está, em vez de ajudar, prejudicando. A poeira que se agita ao varrer um ambiente, por exemplo, demora dois dias para voltar ao chão. A proliferação de fungos e bactérias pode causar ou agravar doenças. Nós temos duas coisas mais importantes. Uma delas é para o grupo de alérgicos e para aqueles que têm problemas respiratórios. O alérgico, ao sentir cheiros diferentes, cheiros de colônias de fungo, de morro, ele pode entrar em crise. Tanto o alérgico de asma, que vai fazer crise de asma, quanto ao rinítico. E a outra coisa é que podem proliferar bactérias, que podem causar infecções respiratórias, até infecções graves. Como aconteceu no Senado há algum tempo atrás, que o ar condicionado central, não adequadamente higienizado, causou morte de um político importante na época. Alguns cuidados são importantes. O ar condicionado deve ter a limpeza cotidiana de uma ou duas vezes na semana ser feita a limpeza do filtro, aquele filtro que é retirável. Uma outra coisa é quanto à situação de limpeza, lavagem dele, que é feita por um técnico responsável, a cada três meses, quatro meses, no máximo a cada seis meses. E uma outra coisa muito importante é que a parte externa do ar condicionado deve ser também vigiada. Nós moramos em um local onde tem muitos pombos. E o calor externo do ar condicionado é um atrativo muito grande para que esses animais façam ninhos. E aí pode proliferar alguns inconvenientes para a gente. De acordo com o Inmetro, a temperatura ideal para os ambientes na nossa região é de 24 a 26 graus. Você vai acompanhar nesta edição. Diretoria da Festa de Nazaré lança projeto patrocinador oficial do Sírio 2014. Programação especial marca 50 anos do regime militar. Atividades lúdicas auxiliam na recuperação de pessoas com câncer. E voltaremos a falar sobre obesidade infantil. Nazaré Notícias volta já. E vamos voltar com Patrícia Nascimento, que está falando sobre obesidade infantil. Agora ela vai falar da campanha que está sendo realizada para combater essa obesidade. Patrícia. É isso mesmo, Marcos. A gente vai conversar aqui com Antônio Baetas, que é o coordenador do projeto de prevenção da obesidade infantil no município de Belém. Eu queria que você explicasse exatamente o que é esse projeto e como ele vai acontecer. Boa tarde, Patrícia. Bem, desde o início do governo, houve a preocupação de se resgatar alguns projetos sociais. Dentre eles, a prevenção à obesidade infantil na rede municipal de Belém. E esse projeto, ele tem um foco principal, que é o que? A conscientização dos familiares com relação à obesidade infantil nas crianças. A criança obesa hoje é o obeso amanhã. Então, foi desenvolvido todo um projeto elaborado com o corpo técnico, onde se tem as nutricionistas, assistentes sociais, pedagogas, psicólogos, para que a gente possa estar trabalhando a questão da avaliação, primeiramente, diagnosticar essa criança que tem esse risco nutricional. depois, o segundo ponto seria o mapeamento dessas crianças com relação a medidas, peso, para que a gente possa diagnosticar entre 6 e 12 anos se essa criança está realmente com risco nutricional ou obesidade. E um terceiro momento seria através de um ambiente lúdico, um ambiente pedagógico, a gente está podendo orientar não só a criança, de uma forma bem alegre, através da própria pedagogia, ensinar essa criança como ter um alimento saudável, e também os familiares. Nesse primeiro momento, o calendário está previsto para acontecer em algumas ONGs, em centros comunitários, em algumas entidades aqui de Belém, não necessariamente nessas escolas? Não. O projeto, ele inicia com oito regiões, oito distritos em Belém, iniciando agora já em abril no Guamá, posteriormente os outros distritos, e logo em seguida a gente vai estar estendendo esse projeto para a rede municipal de ensino, onde os educadores, os pais, as crianças vão ter acesso. Foi elaborada uma cartilha bem dinâmica para que as crianças possam ter acesso, brincar com essa cartilha, saber identificar o que é um alimento saudável, o que não é um alimento saudável, e a partir daí ele poder despertar nele mesmo o interesse em buscar uma alimentação adequada. A proposta dessa atividade, desse projeto, surgiu a partir de índices que vocês constataram? Vocês fizeram algum tipo de levantamento nas escolas para saber sobre o índice de obesidade infantil, alguma coisa desse tipo? Os dados anteriores eram muito precários. Então, o primeiro momento do projeto é exatamente a gente poder levantar esse perfil nutricional no município de Belém, identificar que percentual é esse hoje das crianças obesas, para a partir daí a gente elaborar ainda outros projetos através deste diagnóstico e poder ampliar esse projeto para as escolas. Mas, inicialmente, a gente tem que primeiro traçar esse perfil nutricional em Belém. E o primeiro ponto do projeto é exatamente esse. Já tem um calendário para iniciar nas escolas? Até quando vai acontecer nas ONGs? Como é que vocês planejaram isso? Olha, as ONGs já inicia agora, no final de abril, na última semana de abril. Depois que nós realizarmos esse projeto em mais sete ONGs, nos outros sete distritos, aí eu acredito que a partir do início do ano que vem a gente já vai estender para a rede municipal de ensino. Dentro desse projeto, a gente também conta com parceiros importantes. Por exemplo, a Universidade Federal do Pará, o SESUPA, nos fornecem um apoio técnico muito importante, que é os estagiários de nutrição, assistência social também. E a FEMAI também, com o seu corpo técnico também, a SEGEL, que é a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer. E também, com profissionais da área de educação física, para poder orientar as crianças como exercer atividades físicas importantes, porque aí não é só a questão da alimentação. A criança também, desde cedo, deve praticar alguma atividade física para tentar, desde logo, diminuir a questão do sobrepeso. Então, além de nutricionistas, outros profissionais também estão envolvidos? Com certeza. É um corpo técnico multidisciplinar. Nós temos assistente social, para poder avaliar o perfil socioeconômico também. Onde, posteriormente, vai entrar um outro projeto muito importante da Prefeitura Municipal de Belém, que é o projeto Pão e Leite. Essas crianças que foram diagnosticadas durante esse projeto com risco nutricional, elas já vão estar diretamente credenciadas num outro programa, onde vão receber um leite de soja, o pão, diariamente, para poder ter o acesso a essa alimentação saudável. Essas crianças que estão em situação de risco, mas as crianças que forem diagnosticadas justamente com a obesidade, elas já vão ser encaminhadas também para algum tipo de tratamento, algo mais especializado, coisa desse tipo? Já pode. Desde já procurar a coordenação de política de segurança alimentar e nutricional, onde a gente, como assistente social, vai fazer esse levantamento. Estando indicado para o programa, eles já entram no programa para receber essa alimentação e outros cuidados com acompanhamento das nutricionistas. Agora, como é que os pais e as crianças podem tomar conhecimento sobre os locais onde acontecerão, onde acontecerá essa atividade durante esse ano de 2014? Podem estar ligando para o 3269-5959, que é o telefone da nossa coordenação. Lá ele já vai ter toda a orientação, toda a informação para onde já se deslocar. A partir desse mês, agora, na última semana, ele já pode ter acesso qual vai ser a ONG, a gente vai estar elaborando, trabalhando o projeto e se deslocar até lá e ter maiores informações. E tudo vai acontecer no único dia. Lá os pais, a criança vai ter toda essa informação, esse acesso todo. No site da Prefeitura de Belém também tem as informações? No site da Prefeitura também tem já alguma informação, tem o contato, o e-mail da corrupção, onde ele pode ter mais informações também. Certo. O senhor pode só repetir, por favor, o telefone? 3269-5959. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. A gente lembra você de casa que o número para sugerir temas para as nossas entrevistas também é o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Marcos. E vamos falar sobre a canonização do Papa José, aliás, do Padre José de Anchieta. O jesuíta foi canonizado nesta manhã e viveu no Brasil no século XVI. Foi canonizado hoje por decreto assinado pelo Papa Francisco. A assinatura deste decreto ocorreu durante uma reunião entre o Papa e o prefeito da Congregação das Causas dos Santos, responsável por todos os processos de beatificação e canonização dentro da Igreja Católica. José de Anchieta nasceu nas Ilhas Canárias, na Espanha, e ingressou aos 17 anos na Companhia de Jesus. Ele chegou ao Brasil com 19 anos de idade e escreveu o livro Arte de Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil, uma tentativa de descrição da língua falada pelos indígenas com quem ele teve contato. São José de Anchieta viveu no século XVI, atuou no Brasil na maior parte de sua vida e foi um dos fundadores da cidade de São Paulo em 1554. Sua atuação como missionário no período da colonização do Brasil e a sua contribuição para a fundação de várias instituições da Companhia de Jesus no país contaram para a sua canonização. Relatos de mais de 400 anos apontam graças alcançadas pela intercessão de José de Anchieta. Chegou hoje pela manhã o novo bispo auxiliar de Belém, Dom Irineu Romã. Ele veio acompanhado de familiares que moram no Rio Grande do Sul. Dom Irineu foi recepcionado por Dom Vicente Zico, arcebispo emérito de Belém, por diversos sacerdotes da arquidiocese, amigos e membros da paróquia de Santa Ediviges, onde trabalhou durante vários anos. Amanhã, Dom Irineu será o nosso entrevistado aqui no Nazaré Notícias. E é bom lembrar que neste domingo, na Catedral Metropolitana, haverá apresentação oficial do novo bispo auxiliar à arquidiocese. A celebração eucarística será transmitida ao vivo a partir das 9 horas da manhã pela TV Nazaré. E na noite de ontem, a diretoria da festa de Nazaré lançou o projeto patrocinador oficial do Sírio. Ele visa captar recursos para a realização das 11 procissões da Quadra Nazarena, além de contribuir para os projetos sociais. De acordo com dados do Diese, o Sírio de 2014 custou aproximadamente 2,848,000 reais e injetou na economia paraense cerca de 900 milhões de reais, para ajudar a promover esta grande festa religiosa ao auxílio dos patrocinadores e apoiadores. O projeto de patrocinador do Sírio surgiu no ano de 2003. O projeto de apoiador do Sírio surgiu a partir do ano de 2010. Aquelas pessoas que não tinham condições de... Qual o diferencial de um e de outro? É o valor deles. Muita gente queria colaborar e, como o valor era levado, nós achamos uma alternativa de colaborar com valor menor e, de qualquer forma, participar da realização do Sírio. O Sírio de Nossa Senhora de Nazaré encerrou a noite de lançamento do projeto Patrocinador Oficial com 13 patrocinadores e 19 apoiadores. Não se pode questionar que o Sírio, provavelmente, é a maior expressão cultural do Pará. Eu sou paraense e nós não poderíamos estar fora de um evento dessa magnitude, como é o Sírio de Nazaré. Impossível. Para nós, que somos apoiadores do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, é uma forma de retribuir à população para esse todo o carinho e apoio que ele tem nos proporcionado ao trabalho da nossa empresa, junto ao município de Belém. Quem quiser ser um patrocinador ou apoiador do Sírio de Nazaré pode procurar a diretoria da festa e fazer a adesão durante o ano inteiro. Nós vamos apresentar a todas aquelas empresas públicas e privadas que se interessam em colaborar de alguma forma com o Sírio. O projeto, além de contribuir para a realização do Sírio de Nazaré, ele também tem a sua função social, uma vez que parte desses recursos, eles são utilizados na manutenção da Basílica Santuário, da Praça Santuário, das comunidades e creches que integram a paróquia de Nazaré. A empresa que se interessar nos procura, nós damos conhecimento do projeto, daquilo que ele representa para nós, de formas que qualquer pessoa jurídica pode ser patrocinadora ou apoiadora. Eleições 2014. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá informou que 58.723 eleitores estão com o título de eleitor cancelado no Amapá. O número revela a quantidade de eleitores que não fizeram a revisão biométrica no tempo estipulado. Esses eleitores com pendências ainda poderão se regularizar até 7 de maio. Os municípios de Macapá, Santana e Oiapoque tiveram o maior número de títulos cancelados. Quem perder esse novo prazo vai ficar sem votar nas eleições de 2014 e não poderá realizar empréstimos, se matricular em faculdades nem ingressar no serviço público. E vamos falar agora de teatro. A peça Sônio de uma Noite de Inverno estreou ontem em Belém. O espetáculo do autor paraense Nazareno Tourinho ficará em cartaz até o próximo domingo. Quem tem as informações é a repórter Larissa Cristina. Marcos, a peça do autor paraense Nazareno Tourinho será encenado pelo grupo Os Faristeiros. A peça conta a história de um grupo de oito atores que decidirão que futuro vão seguir após o acidente com a peça que eles iriam encenar. Um Sônio de uma Noite de Inverno está em cartaz em Belém de hoje até domingo no Teatro Cláudio Barradas, que fica localizado na rua Jerônimo Pimentel. O espetáculo acontece sempre às 18h e 20h. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. No último dia 31 de março, o Brasil lembrou o golpe militar que completou 50 anos. Em alusão à data, o Cine Olímpia está com uma programação que contempla mesas redondas, exibição de filmes e lançamento de livros. Um dos cinemas mais antigos do Brasil em funcionamento e espaço de grandes exibições está com uma programação especial que faz referência aos 50 anos do golpe militar. Os eventos aqui no Cine Olímpia tratam de um período marcante para a história brasileira, que iniciou em 1964 com a deposição de João Goulart e encerrou em 1985. O golpe militar de 64 completou no dia 31 de março 50 anos. E esse, com certeza, é um dos raros momentos em que a história vira de tema de debate nacional. O golpe de 64 ainda é alguma coisa que desperta paixões no povo brasileiro, com algumas coisas sujeitas a dúvidas. Então, o momento de se discutir isso de uma forma plural, com pessoas de todos os matizes da sociedade. Estamos fazendo história e estamos fazendo memória. O espaço é palco de lançamentos de livros, mesas de debate, e exibições de filmes e documentários, como esta obra de Vladimir Carvalho, intitulada Barra 68, Sem Perder a Ternura, que trata da ocupação da Universidade de Brasília por militares no ano de 1968. Eu fui viver em Brasília nos anos 70, no início dos anos 70, 70 e 71, e descobri, eu não tinha a dimensão do que tinha sido essa agressão por parte da ditadura com relação à Universidade. Até que os alunos me conseguiram, eu fui dar aula na Universidade, e os alunos me presentearam com um pequeno rolo de filme de menos de três minutos, onde tinha uma quadra de basquete inundada de estudantes, presos. Então eu me defini, porque eu já fazia cinema, claro, há muito tempo, e eu me defini para fazer esse filme a partir desse acontecimento. Essa é uma oportunidade que as pessoas têm de conhecer um pouco mais sobre o golpe militar, oportunidade que André quis aproveitar. Eu acho muito interessante, uma das partes mais interessantes da história, mesmo contemporânea, do Brasil. E essa iniciativa do Sim e Olimpia foi muito legal, porque é muito interessante saber a história do próprio país, e ter um conhecimento do que aconteceu anteriormente, é muito eficaz para entender o que pode acontecer no futuro. E eu acho muito legal isso. A semana 1964, lembrar para não esquecer, é aberta ao público e acontece até domingo. Nós vamos ter debates, exibição de filmes, lançamento de livros, até domingo você vai ter, com pessoas da manhã, por exemplo, tem Paulo Marcum, tem Cid Benjamim, tem Lúcio Flávio Pinto, vamos ter Ivo Herzog, que é o filho do Vladimir Herzog, que vem falar sobre torturas, desaparecidos, e sobre a morte do pai dele, obviamente. E, com certeza, vamos debater de uma forma bem ampla, de uma forma plural, tudo o que aconteceu naqueles anos de 1964, e que duraram 21 anos, até a quase posse de Tancredo Neves, de 1985. Começa hoje em Belém o segundo Festival Internacional de Cacau e Chocolate da Amazônia. O evento irá reunir no Hangar Centro de Convenções até o próximo domingo. O objetivo do festival é incentivar a produção do cacau no Estado e mostrar o mercado internacional e nacional do chocolate. O festival também contará com ciclos de palestras. O visitante poderá ver ao vivo a preparação de pratos, utilizando o produto. Diversos fabricantes irão expor e vender suas mercadorias na Feira do Chocolate. E vamos chegando ao final do Nazaré Notícias, mas antes vamos falar de estudos que apontam a prática de atividades lúdicas ou até mesmo profissionalizantes, que auxiliam na recuperação de pessoas com câncer. Em Belém, encontramos um bom exemplo disto. O objetivo é ocupar a mente. E elas fazem isso com grande dedicação. Nesta oficina de crochê estão mulheres que se descobriram com câncer e encontraram nesta instituição carinho e atenção. A Val já atua esse ano, ela vai fazer 15 anos aqui em Belém, graças a Deus. Foi fundada dia 10 de março de 1999. A sua história começa com um grupo de senhoras que andavam dentro da Feira Loyola. E com a graça de Deus, um dia apareceu uma psicóloga e nos organizou para que nós tivéssemos a ideia realmente do que é ser voluntário. Nós já estamos há 15 anos agindo, ajudando as pessoas carentes que estão passando pelo câncer. Cuidado e atenção em cada ponto. Na dúvida, elas chamam as instrutoras, voluntárias que dedicam tempo para cuidar de quem muitas vezes só precisa de um carinho. Tenho aquele trabalho corpo a corpo com pacientes, escutando os problemas, só escutando. E também transmitindo muita força que eles precisam demais. Às vezes eles vêm assim, muito para baixo, porque ainda tem aquela discriminação, aquela rejeição. Então nós estamos aqui para apoiá-los, para dar todo o amor, todo o amor mesmo que eles precisam. Para essas mulheres, a prática das atividades é de grande importância para a recuperação, pois além de garantir uma renda extra, ocupa o tempo ocioso e principalmente estimula o tratamento. É muito importante essas oficinas, muito gratificante, né? Porque daqui a gente aprende muita coisa boa. Tanto o carinho das professoras, porque elas tratam a gente com maior carinho, com maior amor, com maior atenção, nós damos maior atenção. E o que a gente aprende aqui dá para a gente sobreviver, né? Isso é muito gratificante para a gente, é levante a autoestima da gente. A gente vê que a gente não está no fundo do poço, a gente está lá em cima, né? Porque é muito bom. A Val dá um apoio para a gente muito grande, né? Sônia descobriu a doença há oito anos e iniciou o tratamento. Em uma das consultas, estava cansada e triste. Então, uma amiga indicou a Val. Há cinco anos, ela participa da instituição. As atividades ajudaram no tratamento e continuam ajudando. Eu conheci através do Fioiola uma senhora que eu estava me sentindo mal. Ela me trouxe para mim tomar um mingau, um café, que eu estava me sentindo ruim, porque a gente vem muito cedo, né? Para ir. Aí foi aqui que eu conheci a Val. Eu vim para cá, elas me alimentaram, me deram apoio. Eu conheci a doutora Sandra, né? Que é uma pessoa que a gente chega, ela procura logo saber os nossos problemas, o que a gente está sentindo, tudo. Aí foi que ela conversou comigo, aí eu comecei a contar para ela a minha situação. Ela me levou lá para a capela. Ela deixou a gente sozinha para a gente conversar com Deus, né? Com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ali eu me desabafei para ele, né? Me senti melhor. Quando eu vim, ela continuou conversando comigo, me deu muito apoio. Aí ela disse, você traga uma foto e se matricule aqui. Aqui você pode fazer o que você quiser. A gente usa a mente, né? Aí aquilo, o que a gente faz aqui, a gente até esquece o problema que a gente tem. Eu, pelo menos, me sinto assim, né? Para mim, às vezes, eu até esqueço que eu tenho essa doença, né? Para mim, eu me sinto muito bem. Quando eu estou aqui, eu estou com a cabeça só no meu crochê. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri